bom dia fiel chegamos bora falar de corinthians claro sempre bom antes de tudo né peço para que se inscreva no canal deixe seu like seu comentário e a gente vai trazer algumas informações sobre o Diego Costa né e vou falar também o restante que eu tô sabendo do Cavani aí dessa rebordosa que virou a história do Cavani né e esse é só do novo já tá cansando né mas ele tirou algumas informações hoje eu quero que vocês analisem não pela ótica do Marcão mas pela sua visão a gente tá aqui pra isso e algumas informações do Diego Costa que eu acho que poucas pessoas sabem eu acho bom vocês saberem também eu espero que o Corinthians até o Marley tá revoltado se posicione né em relação a tudo que tá acontecendo no Camisa 9 tá ok eu espero realmente super a gente tem que pedir pro Marley ficar quieto pra que vocês entendam o que esteja acontecendo legal então vamos lá eu só quero pedir desculpas por ontem eu acho que eu me exaltei alguns momentos que vem uns haters aí vem uns pudos aí falar um monte de besteira a gente acabou falando alguns palavrões e isso não é legal isso eu peço desculpas é mas reitero aquilo que eu disse né só só na informação que tem peito tá aí a informação chegou a gente soltou bom vamos lá alguns pontos me chamou muita atenção ontem a BBC soltou a noite que o centroavante uruguai o Edson Cavani tinha se reunido com o técnico do Manchester e chegaram a a conclusão ou o acordo dele fica até o final do contrato até então a coisa tava declinando pro Corinthians e o Corinthians né as pessoas dizendo que o Corinthians ia soltar uma grande bomba hoje estamos aguardando que hoje é dia 10 e se quanto eu estou sabendo e muita gente deve estar sabendo também que o Corinthians colocou uma data limite pra apresentar um nove entre 10 e 15 de janeiro ponto é aí a noite houve esse acordo né ou o suposto acordo mas uma coisa me chamou a atenção que o irmão do Cavani deu uma entrevista pro Globo Esporte e disse assim olha que deve ser o centroavante uruguai deve ser o Diego Costa que deve fechar com ele então como o irmão dele sabia disso aí eu cheguei à conclusão não é informação mas é uma questão de dedução será que o presidente Curi se ligou falou você fecha um vou fechar com outro né tem lógica algumas páginas já tinham gravado o Cavani como oficialmente o centroavante do Curi não vai ser o centroavante de Curi não vai ser o centroavante de Curi nós não dissemos isso né e sim como eles preparamos o momento estamos aguardando já são quase 11 horas e nada aconteceu ainda mas vamos aguardar né e já foi massacrado então o primeiro ponto segundo a proposta realmente é 3 milhões de reais ele não tira nem foto pra vir pra cá o Elt da Espanha onde joga o Benedito paga 1.300.000 o Benedito e os franceses pagam o restante então os caras teriam bala pra pagar isso pro Cavani por exemplo falei Benedito 17 jogos e 2 gols hein então acho que realmente não é um cara pra chegar aqui e ser nosso matador bom vamos lá sobre o Diego Costa é eu falei isso no vídeo antes da live da última live do dia que eu até brinquei pela frente dos dois não tem dinheiro pra isso né é o Corinthians aguardava o Cavani mas tinha uma proposta milionária pro Diego então diga ao plano B eu desacredito eu particularmente não acredito volto a dizer não tô desacreditando se alguém tá dando essa informação eu desacredito da da vinda do Soares porque o Soares no primeiro contato foi bem claro dizendo que não tinha interesse de vir pra América do Sul eu há alguns dias atrás já comentei pô ele brigou com o Simeone será que mudou? mas eu acho que o Soares tem mercado lá fora ainda algumas pessoas estão dizendo que esses 3 milhões que foram oferecidos ao Cavani será oferecido ao Soares não tenho essa informação não vou desmentir porque eu acho isso ridículo mas eu acho que o Soares não vem por essa questão de ter deixado claro que não tinha interesse de jogar na América do Sul vamos falar um pouco sobre o Diego Costa lembrando hoje, tá? nós vamos fazer o seguinte nós temos hoje é peraí nós temos hoje aí Copa São Paulo Júnior, né? e na Copa São Paulo Júnior Corinthians em frente ao São José às 20 horas nós vamos começar o nosso pré-jogo às 19 porque nós tínhamos marcado uma live com o Weber Lima na Rádio Capital e só que às 20 horas havíamos esquecido do jogo então nós vamos começar às 19 eu e o Weber fazendo um bate-papo rápido com vocês e às 20 horas entramos na transmissão tá? o capitão deve entrar aí às 19h30 no bate-papo o capitão vai estar comentando o jogo nós vamos estar narrando Corinthians e São José pela Copa São Paulo Júnior aguardo vocês legal? então vamos lá tem uma informação aqui acabou de sair no Twitter o Weber Lima acabou de postar na Rádio Capital Cavani deve dar a resposta ao Corinthians na tarde de hoje a novela Cavani e Timão não terminou o Weber acabou de mandar aqui pra mim tá lá no Twitter dele vamos aguardar então tá remordosa a história do Cavani mas se o Diego Costa Marcão a proposta é essa mesmo 1.400.000 é basicamente que ele ganhava no Mano Atlético o Atlético ele ganhou em 300 e mas eu fui apurar um pouquinho sobre o nosso querido Diego Costa e olha as informações que eu recebi vindo de Minas eu gostaria que vocês ouvissem bem pra analisar se vale a pena investir no Diego Costa prestem bem atenção lá no Galo dizem que ele dava muito problema fora de campo eu perguntei do Diego Costa e a resposta foi agora lá no Galo dizem que ele dava muito problema extra campo muitas noitadas ele veio sem a família a mulher ficou na Espanha o Cuca pegou implicância dele porque ele fumava no vestiário coisas do Cuca se quiser ter um centroavante como o Diego Costa são essas condições tá então é assim é é um jogador os dois dias falam que ele tem que depor na polícia não sei qual o motivo é um cara meio baladeiro então é assim é um jogador gente que tem que analisar o pacote que tá vindo né se a Tausa que é um garoto propaganda será que o Diego Costa seria esse jogador então a situação do Diego Costa é o Corinthians prepara a proposta de 1 milhão e 400 mil por mês a novela Cavani pra mim pra mim eu acho que o irmão dele teve a proposta na mão do Corinthians deve ter conversado lá só que o senhor Cavani tem que pensar uma coisa ele tem contrato até junho com o Manchester legal e depois ele não tem propostas nenhuma é nenhuma de fora do país entendeu é é isso tá e agora eles estão tentando empurrar o Diego pro Corinthians né então gente é assim é nesse momento a pergunta é vale a pena investir no Diego Costa aí eu gostaria que vocês me desse a opinião de vocês se vale a pena investir no Diego Costa legal vale a pena investir no Diego essa é a pergunta vale a pena investir no Diego tá então essa é a primeira pergunta o segundo ponto é um jogador que custa caro 1 milhão e 400 é dinheiro pra caramba gente nós estamos falando aí em 16 milhões por temporada né então vamos analisar com calma outra questão o o Bruno Melo lateral que tá chegando ao Corinthians gente 15 cruzamentos o cara tentou ele acertou 2 ele acertou 13% dos cruzamentos ele tem uma eficácia em roubadas de bola tá mas peraí vale a pena você ter um lateral deste será que não vale a pena investir nos meninos da base o Ederson foi emprestado agora ao Fortaleza os salários do Ederson é 400 mil por mês o Corinthians paga 50% paga 200 vai pagar 100 pro Bruno Melo ah mas tá economizando 100 Marcão me desculpa tá perdendo dinheiro porque eu prefiro ter o Ederson aqui no elenco do que tá jogando no Fortaleza e trazer o Bruno Melo com respeito ao Bruno Melo 29 pra 30 anos não é nenhuma revelação né então fica aí as informações são as 19 horas nós vamos começar com o Heber Lima que era pra ser as 20 só que hoje tem jogo né vamos fazer esse bate-papo o Heber vai falar das informações que ele recebeu a gente vai fazer essa 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 resenha com vocês tá ok e vamos aguardar pra ver o que o Corinthians irá fazer será que o presidente do Cristo vai se pronunciar tá na hora né presidente volta a falar não vou criticar o presidente se não vier o Cavani porque ele acertou 5 né agora o pacote Diego Costa vale a pena eu gostaria que vocês me respondesse vale a pena você investiria em Diego Costa e aí Fiel fica a pergunta deixa os comentários aí a resposta tá ok voltamos mais tarde aí com mais um bate-papo mais e mais de Corinthians lembrando hein Corinthians e São José hoje às 20 horas aqui transmissão ao vivo beleza forte abraço a todos tamo junto e vai Corinthians valeu e aí e aí